O Saber Direito desta semana é sobre regime disciplinar do servidor. Apresenta teoria geral disciplinar, verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar, sujeitos do processo administrativo disciplinar e da sindicância, objeto do processo administrativo disciplinar e da sindicância e fases do processo administrativo. O professor é o advogado-geral da União Reinaldo Couto, mestre em Direito. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Reinaldo Couto, eu sou professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado da Bahia e sou procurador-chefe da União no Estado da Bahia, membro da AGU num órgão da AGU. Nós estamos tratando aqui do regime disciplinar do servidor. Nós tratamos na primeira aula da teoria geral do direito disciplinar. Na segunda aula, nós tratamos da verificação preliminar da sindicância e do PAD. Na terceira aula, nós tratamos dos sujeitos do PAD. Na quarta aula, nós tratamos dos objetos do PAD. E hoje, eu conto com a presença de vocês para tratarmos das fases do PAD, das fases do processo administrativo, na nossa última aula aqui no Saber Direito. Vamos começar fazendo a distinção entre processo administrativo disciplinar lato senso, ou seja, como gênero e as suas espécies. O processo administrativo disciplinar lato senso pode ser dividido em certas espécies. São elas a sindicância punitiva, o processo administrativo disciplinar ordinário e o processo administrativo disciplinar sumário. Inicialmente, vamos tratar das fases da sindicância punitiva. Percebam que a sindicância punitiva, ela não tem um formalismo exacerbado. As suas formas são livres e ela atende ao princípio da lei 9784, que trata do formalismo moderado. No entanto, a sindicância punitiva pode gerar sanção para o servidor. Pode gerar dois tipos de sanção, a advertência ou a suspensão até 30 dias. Então, é mais seguro que nós observemos os rigores do processo administrativo disciplinar, as fases do processo administrativo disciplinar na sindicância. Alguns autores entendem que a comissão da sindicância punitiva, a comissão processante, não precisa ser integrada por três membros. Nós defendemos, e a maioria da doutrina, juntamente com a jurisprudência, todas essas instâncias defendem que a sindicância punitiva, por acarretar, poder acarretar sanção, deve ter a sua comissão composta da mesma forma que a comissão de processo administrativo disciplinar. Ou seja, por três servidores estáveis e o presidente dessa comissão, que será escolhido pela autoridade instauradora, deve ter cargo de nível igual ou superior ao do acusado, ou escolaridade igual ou superior ao do acusado. A sindicância punitiva, ela é instaurada pela autoridade competente para aplicar a punição. editará uma portaria. Essa portaria tem alguns dados indispensáveis. Primeiro, o nome dos membros da comissão. Essa portaria vai ter que designar exatamente quais são os membros, quais são os cargos e os números das matrículas. Nessa portaria de instauração, a autoridade instauradora vai ter que designar também um presidente entre os três membros. Designará um presidente. Esse presidente vai conduzir os trabalhos. É importante que na portaria esteja o prazo de conclusão da sindicância. Vai se estabelecer um prazo de 30 dias, porque a sindicância tem prazo de 30 dias para a conclusão. Vai se fazer um resumo dos fatos, ou se pode nominar um processo, listar o número de um processo que tenha o resumo dos fatos. Além disso, nós podemos pensar no seguinte. O nome do acusado vai figurar na portaria ou não? Há obrigatoriedade do nome do acusado ser descrito, figurar na portaria? Não há obrigatoriedade. Inclusive, recomenda-se que o nome do acusado não conste na portaria. Por quê? O próprio processo administrativo disciplinar e a própria sindicância punitiva já são instrumentos que causam angústia, que causam constrangimento. E logo na portaria, nós não temos como definir se o servidor acusado é inocente ou culpado. Se ele for, ao final, julgado inocente, o seu nome ter figurado na portaria inicial, na portaria instauradora, poderá lhe causar grande constrangimento. Terá se constrangido uma pessoa que, ao final, foi considerada inocente, que teve a sua sindicância punitiva ou o seu PAD arquivado. Assim, recomenda-se que não seja inserido o nome do acusado. Observem, porém, que se a autoridade instauradora colocar o nome do acusado, isso não vai nulificar a portaria instauradora. Há diversas decisões do STJ que dizem que o nome do acusado na portaria de instauração não é fator de nulificação ou nulidade da portaria. Depois, nós vamos partir para as intimações na sindicância punitiva. Na sindicância punitiva, os órgãos de IRH devem ser informados da sua instauração. O chefe imediato do servidor deve ser informado e o próprio servidor deve ser intimado para apresentar o que alguns chamam de defesa prévia. Os argumentos iniciais que podem ser úteis, a comissão não deve ser preconceituosa em relação à manifestação do acusado na sindicância punitiva. Ela deve ouvir o acusado, ela deve tratar o acusado de maneira cortês, até porque nós temos o princípio da cortesia. A comissão tem que tratar de forma respeitosa ao acusado, ouvindo seus argumentos. Ele vai apresentar uma petição inicial, que pode ser classificada como defesa prévia, vai listar quais são as provas que ele pretende produzir, vai dizer se tem advogado ou se não tem advogado. Se ele tiver advogado, ele vai apresentar a procuração para o seu advogado. A partir desse momento, serão intimados os dois, ele e o seu advogado, de todos os atos do processo, do processo que é a sindicância punitiva. Da sindicância punitiva, podem resultar três vias. Três vias. A primeira via é o arquivamento. A segunda via é a punição com advertência ou suspensão até 30 dias. E a terceira via é a recomendação de abertura de processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque se averigou que a punição a ser aplicada deve ser mais grave do que suspensão até 30 dias, então se faz necessária a utilização do instrumento processo administrativo disciplinar. Recomenda-se na sindicância punitiva que o acusado apresente a defesa depois de toda a instrução probatória e depois que seja tipificada a infração disciplinar. Ou seja, um tipo de indiciamento. Depois de indiciado, ele vai apresentar a sua defesa no mesmo prazo do processo administrativo disciplinar, que é o prazo de 10 dias se houver um acusado e de 20 dias se houver mais de um acusado. Em relação ao processo sumário, nós temos um rito um pouco diferenciado. É lógico que essa parte inicial é bem parecida. Será instaurado o processo administrativo disciplinar sumário pela autoridade instauradora através de portaria, constituindo uma comissão que, nesse caso, será de dois membros apenas. Nós teremos apenas e tão somente dois membros no processo administrativo disciplinar sumário. Esse processo administrativo disciplinar sumário só pode ter três objetos. Quais são os objetos? A acumulação ilegal de cargos públicos. Vocês sabem que a Constituição estabelece excepcionalmente a possibilidade de se acumular cargos públicos. Quais são os cargos públicos acumuláveis? Você pode acumular dois cargos de professor, dois cargos da área de saúde e um cargo de técnico e um cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Se ficar configurada, se a administração detectar uma acumulação ilegal, inconstitucional de cargos públicos, ela tem que determinar a instauração imediata de um processo administrativo disciplinar sumário para apurar essa acumulação. Outro objeto do processo administrativo disciplinar sumário é a inassiduidade habitual. Inassiduidade habitual e abandono de cargo. Quando se configura o abandono de cargo? Quando o servidor falta ao trabalho com ânimos abandonando por mais de 30 dias diretos ou 60 dias interpolados. Aí nós vamos utilizar o processo administrativo disciplinar sumário. Ele tem umas características especiais, tem prazos reduzidos. O seu prazo de duração é de 30 dias, prorrogáveis por mais 15 e o prazo para a defesa é de 5 dias. Então, percebam que ele é um processo mais celere. Por que ele é um processo mais celere? Porque as provas são mais cabais, são documentais desses três fatos. Você não precisa de uma dilação probatória mais complexa quando você trata de processo administrativo disciplinar sumário. Vamos agora analisar de forma mais profunda, de forma mais extensa, o processo administrativo disciplinar ordinário. Ele serve de fonte subsidiária tanto para a sindicância punitiva quanto para o processo administrativo disciplinar sumário. O processo administrativo disciplinar ordinário tem três fases. A fase da instauração, a fase do inquérito que compreende a instrução, a defesa e o relatório e a fase do julgamento. A autoridade, notando que é caso de instauração de processo administrativo disciplinar ordinário, depois de vencidas aquelas etapas de análise da justa causa, da economicidade e da irrelevância da conduta, ela instaurará o processo administrativo disciplinar ordinário. Ela editará uma portaria daquela mesma forma que eu lhes falei. Ela vai dizer quais são os membros da comissão, vai nominar três membros da comissão, vai descrever de forma resumida os fatos ou se remeter a um outro processo que já tenha os fatos descritos e vai estabelecer o prazo. O prazo aí é diferente, não é mais de 30 dias, o prazo é de 60 dias. E instaurada a comissão, instaurado o processo administrativo disciplinar, a comissão precisará se reunir para fazer certas comunicações. Ela terá que, novamente, comunicar à autoridade hierarquicamente superior ao acusado de que foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra si. ela terá que comunicar ao órgão de RH. Qual é a finalidade de se comunicar ao órgão de RH? Vejam o seguinte, a Lei 8.112 diz que o acusado em processo administrativo disciplinar não pode ser exonerado a pedido nem aposentado voluntariamente no curso do processo. Então, a autoridade de RH, o setor de RH, precisa saber da instauração do PAD para impedir que ele seja exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente. notem, porém, que essa restrição, ela só subsiste durante o prazo legalmente estabelecido para o processo administrativo disciplinar. A lei estabelece que o processo administrativo disciplinar tem que durar 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e que a autoridade julgadora tem 20 dias para apresentar o seu julgamento. Então, é um prazo de 140 dias. Se no centésimo quadragésimo primeiro dia não houver julgamento, a autoridade de RH está autorizada a deferir a exoneração a pedido ou a aposentadoria voluntária, porque a mora da administração em julgar o servidor não pode lhe trazer prejuízos. É óbvio que se o prazo de julgamento e o prazo de processamento que totaliza 140 dias for ultrapassado, não haverá nulidade. Essa ultrapassagem do prazo não gera nulidade, mas não pode constranger o acusado a ter direitos limitados. Vamos para a primeira pergunta. Existe a possibilidade de apresentação de defesa prévia? Maravilha! Excelente pergunta. Por quê? Porque ela vai nos remeter sempre ao direito constitucional. Nós já vimos que o inciso 55 do artigo 5º, que trata de um direito fundamental, assegura nos processos judiciais e administrativos o contraditório e a ampla defesa e os meios a ela inerentes. Ou seja, quando nós tratamos de processo onde há conflito de interesses, onde há contraposição de interesses, onde há lide, tem que incidir o contraditório e a ampla defesa. Assim, nós temos que assegurar o maior número de possibilidades de manifestação do acusado no processo. Então, a defesa prévia é um instrumento salutar, é um instrumento que a administração pública deve utilizar sempre para evitar nulidades no processo. É na defesa prévia, por exemplo, que o acusado vai listar as suas testemunhas, que vai requerer perícia, que vai juntar documentos, que vai trazer argumentos interessantes até para o arquivamento do processo. Percebam que se o processo for arquivado logo após a apresentação da defesa prévia, em virtude daqueles argumentos que foram apresentados nela, nós vamos ter uma economia de recursos públicos. Nós vamos privilegiar o princípio da economicidade, porque de plano, prima face, se notou que aquele processo é desnecessário. E quem nos mostrou que aquele processo é desnecessário? O próprio acusado. Economizou recursos públicos. Evitou que aquele processo ficasse rodando, ficasse ativo durante 140 dias para somente ao final ser arquivado. Então, a defesa prévia é um instrumento que não está previsto em lei, mas é de suma importância para garantir direitos fundamentais. Então, senhores, voltando às nossas fases do processo administrativo disciplinar ordinário, nós temos a constituição da comissão, a comissão vai avisar, vai informar ao órgão de RH que existe um processo contra aquele acusado, vai informar a chefia imediata e vai sentar para deliberar acerca do afastamento preventivo. A lei 8.112, ela prevê a possibilidade de afastamento preventivo do servidor acusado das suas atividades regulares. Em muitos casos, o servidor é muito influente, consegue influenciar testemunhas, consegue influenciar autoridades, tem acesso a certos documentos e isso pode prejudicar a instrução do processo, pode atrapalhar a busca pela verdade real. Assim, não vai ser a comissão que vai afastar preventivamente o acusado. A comissão, notando essa dificuldade, essa possibilidade de ser influenciada, a sua apuração ser influenciada pelo servidor acusado vai representar a autoridade instauradora para que o servidor seja afastado. Qual é o prazo desse afastamento? O prazo é de 60 dias até 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Percebam que o dever de promoção da apuração é da autoridade instauradora. O dever de apuração é da comissão. A comissão vai representar pelo afastamento, a autoridade instauradora vai checar se é caso de afastamento ou não e de maneira motivada vai deferir ou indeferir o afastamento. Muitos me perguntam, e durante o afastamento? Esse servidor pode ficar afastado por até 120 dias. Durante o afastamento, ele vai receber naturalmente a sua remuneração? Sim, ele vai receber a sua remuneração. Ele ficará afastado sendo remunerado. Por quê? Porque vige no nosso ordenamento o princípio da presunção de inocência. O servidor não foi condenado ainda. O servidor pode ser inocente. Ele foi afastado de maneira cautelar para não prejudicar a apuração dos fatos. Assim, a sua remuneração tem que ser devida. Percebam, notem, diz-se que a comissão tem que ser composta por pessoas isentas. A autoridade instauradora tem que ter muito cuidado na escolha dos membros da comissão. Essas pessoas precisam ser discretas, essas pessoas precisam ter experiência em PAD, essas pessoas precisam ser experientes no serviço público. É lógico que o critério objetivo é que seja servidor estável, ou seja, que tenha ultrapassado os três anos do estágio probatório de maneira satisfatória. Mas esse critério objetivo por si só não atende às necessidades de um processo administrativo disciplinar ordinário. A comissão tem que ser composta por pessoas experientes, pessoas discretas, pessoas respeitosas, que sejam urbanas no trato. E temos os impedimentos das comissões. A lei 8.112 nos diz que não podem participar das comissões o cônjuge, o companheiro, o parente, com sanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau. Nós já falamos sobre isso e dissemos que essa presunção é absoluta. É um impedimento com presunção absoluta. Esse é um critério objetivo que impede a participação na comissão de pessoas que tenham relação com o acusado. Existem também as suspeições. Só que as suspeições, ao contrário desse impedimento, não são trazidas pela lei 8.112. As suspeições são trazidas pela lei 9.784. Vocês se lembram que eu disse que o estatuto que a gente deve analisar sobre processo administrativo disciplinar é a lei 8.112. Só que em alguns casos, a lei 8.112 é omissa. Nesses casos de omissão, nós temos que nos socorrer da lei 9.784, que trata do processo administrativo geral, não do processo administrativo disciplinar específico, mas do processo administrativo geral. E quando ambas forem omissas, nós partimos para o código de processo penal. Apesar do artigo 15 do novo Código de Processo Civil dizer que aquelas normas do processo civil se aplicam ao processo administrativo, mas aquelas normas do Código de Processo Civil se aplicam ao código... Aquelas normas do novo Código de Processo Civil se aplicam ao processo administrativo geral, não ao processo administrativo disciplinar. Então, senhores, nós temos aquele impedimento clássico da lei 8.112 e temos as suspeições trazidas pela 9.784. Ou seja, não podem figurar como membros de comissões processantes, aqueles que têm amizade ou inimizade íntima com o acusado. Não seria razoável que o acusado pudesse ser processado por um inimigo, um inimigo capital, um inimigo declarado. Ele perderia, esse membro da comissão, a imparcialidade necessária, a objetividade necessária para o julgamento. Ele também não poderia, não poderá ser julgado, não poderá figurar como membro da comissão, amigo íntimo seu. Outra obviedade, é claro que um amigo muito próximo terá um julgamento parcial ou subjetivo. Assim, não podem figurar como membros de comissão amigos ou inimigos íntimos. Não podem figurar também pessoas que tenham interesse no feito, pessoas que tenham relação com o feito. E assim, nós chegamos à conclusão de que a própria autoridade instauradora e a autoridade julgadora não podem figurar como membros de comissão processante. Elas são autoridades que precisam estar afastadas, isentas para julgar o que foi proposto pela comissão processante. O acusado terá liberdade na indicação de provas. Ele poderá indicar todas as provas lícitas, todas as provas possíveis. Mas o presidente da comissão poderá indeferir aquelas provas meramente protelatórias. É lógico que o presidente da comissão tem que fazer um juízo de ponderação. Checar se aquelas provas realmente serão úteis para demonstrar a inocência do acusado. Se elas forem úteis, ele não pode indeferir a sua produção. Mas se elas forem meramente protelatórias, ele pode fazê-lo com base no seu poder geral de dirigir os trabalhos da comissão. Nós temos também a possibilidade do acusado requerer perícia. Se a perícia tiver relevância, se realmente houver dúvida em relação àquele objeto, que não possa ser sanada pelos membros da comissão, dúvida que exija uma capacidade técnica de análise, O acusado pode pedir perícia e a perícia será feita, será realizada. Agora, percebam que o acusado e o seu procurador serão intimados de todos os atos do processo. Por mais banal, por menor que pareça o ato processual, o acusado tem que ser intimado sob pena de nulificar o ato. Nós temos a seguinte expressão francesa, ou seja, não será declarada nulidade se não houver prejuízo. Mas essa análise subjetiva do prejuízo, ela demanda um aprofundamento maior. Então, recomenda-se que, se o pedido não for absurdo do acusado, que o presidente da comissão defira para que ele possa se valer de todos os meios possíveis para provar a sua inocência. Agora, em relação à testemunha, a prova testemunhal é uma prova muito interessante. Por quê? Porque a testemunha, ela vai ser indicada tanto pela administração quanto pelo acusado. A vítima pode figurar, em alguns casos, como testemunha, mas o seu depoimento vai ser, certamente, relativizado, porque ela apresenta algum interesse no feito. A vítima de testemunhas tem que ser feita perante o acusado e perante o seu procurador, salvo se o acusado e o procurador devidamente intimados não comparecerem. Se eles não comparecerem, aí sim, aí a testemunha poderá ser ouvida sem as suas presenças. Questão interessante que sempre surge é a possibilidade de videoconferência. Vocês sabem que os seres humanos, que a administração pública tem necessidades ilimitadas, mas a própria administração pública e os seres humanos têm recursos limitados. Assim, nem sempre é possível trazer uma testemunha para a sede do processo administrativo disciplinar, porque envolve o pagamento de diárias e passagens. Então, a oitiva por videoconferência se mostra muito mais econômica, muito mais razoável. É possível, sim, a oitiva através de videoconferência. É possível que o acusado, junto com o seu procurador, participem da oitiva da testemunha por videoconferência, façam perguntas e etc. Mas agora, meus amigos, nós vamos para uma pergunta. Meu nome é Lucas e eu gostaria de saber se a comissão pode dispensar a defesa quando tiver a certeza do arquivamento. Questão interessantíssima. A comissão, como vocês bem sabem, ela não julga. Ela prepara um relatório final opinando, apresentando alternativas para a autoridade julgadora. Digamos que a comissão opine pelo arquivamento. E por perceber que vai opinar pelo arquivamento, antes do relatório, dispense a apresentação da defesa pelo indiciado. Dispensou a apresentação da defesa porque tem certeza que vai opinar pelo arquivamento. Os três membros chegaram à conclusão de que o arquivamento é óbvio. O arquivamento é inafastável. Então, eles sugerem o arquivamento. Eles não decidem pelo arquivamento. Quem vai julgar, quem vai decidir é a autoridade julgadora. Mas a autoridade julgadora deve, em regra, seguir o que está posto no relatório. Em regra. Porque, se a sugestão da comissão processante destoar dos fatos que foram provados na instrução, a autoridade julgadora pode alterar, pode não acolher o relatório final e aplicar uma pena mais grave, pode agravar ou reduzir a pena. Veja que, nesse caso, a comissão dispensou a defesa, opinou pelo arquivamento, mas a autoridade percebeu que, segundo o que foi provado, segundo os fatos provados, a punição deve ser aplicada e a punição é de demissão. Então, nesse ínterim entre a remessa do relatório para a autoridade e o julgamento, o acusado não se manifesta. Não há possibilidade de manifestação do acusado. Aí, meus senhores e minhas senhoras, se a autoridade, contrariando o disposto no relatório final da comissão, aplicar uma pena de demissão, essa pena e esse processo é nulo, porque não foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Então, sempre, sempre deve ser facultada a possibilidade de defesa. Jamais deve ser dispensada a defesa, ainda que a comissão entenda que o processo será arquivado, porque não é a comissão que julga. A comissão opina, apresenta um relatório. Quem julga é a autoridade julgadora, que, em regra, segue o disposto no relatório final, mas, em alguns casos, pode alterar aquele entendimento. Meus caros, nós temos, na sequência, a defesa. Nós temos, na sequência, melhor dizendo, a instrução. Nós vimos que nós podemos ouvir as testemunhas, nós podemos produzir prova pericial, nós podemos produzir prova documental. Encerrada a instrução, isso é instrução probatória. A instrução probatória mostra diversos atores, mostra a comissão como órgão de coleta de provas, organização de provas, mostra o acusado como alguém que apresenta, sugere a produção de provas. O perito mostra também um certo tipo de perito, que é o perito que analisa a sanidade mental do acusado. Durante a instrução probatória, pode haver, pode surgir dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Aí instaura-se o quê? Um incidente de verificação de sanidade mental do acusado. Esse incidente tem como objetivo checar se a época que ele praticou a conduta, ele gozava de rigidez mental, de boa saúde mental. A época que ele praticou a conduta, por quê? Porque se a época que ele tiver praticado a conduta, ele tiver com doença mental grave, ensejadora da aposentação por invalidez, ele não será punido, o processo será arquivado e ele será aposentado. Porque ele não pode ser responsabilizado pela conduta ilícita, pelo ilícito funcional. Há aí a inimputabilidade, ele era inimputável. Assim, a sua conduta não pode ensejar punição. Vejam que a averiguação da sanidade mental, é em relação à época do fato. Ela não é superveniente. Se hoje, durante o processo, ele mostrar que desenvolveu algum problema mental que possa gerar a sua aposentação, isso não vai influir na apuração do ilícito praticado naquela época. E ele pode ser, inclusive, demitido, mesmo estando enfermo em relação à sua saúde mental. Amigos, encerrada a instrução, a comissão vai fazer o quê? A comissão vai tipificar a infração, tipificar o ilícito e indiciar o acusado. Ele deixará de ser acusado e passará a ter o nome de indiciado. Nesse momento, nós vamos encontrar o ato de comunicação processual mais importante, que é a citação. O indiciado será citado para apresentar a sua defesa. Percebam que o processo administrativo disciplinar ordinário é interessante, porque ele só apresenta defesa depois de concluída a instrução probatória. É o contrário do que acontece no processo civil normal. No processo civil normal, ele apresenta defesa e depois se inicia a instrução probatória, que é ruim, de certa forma. No processo administrativo disciplinar ordinário, não. Depois que ele teve acesso a todas as provas, depois que ele pôde produzir todas as provas, depois que ele teve acesso a todos os documentos, todas as perícias, ele poderá apresentar a sua defesa. Existem duas formas de citação no processo administrativo disciplinar ordinário. A primeira forma é a citação através de mandado. Se ele está em lugar certo, ele será citado através de mandado. para apresentar defesa, no prazo de 10 dias. Se for mais de um indiciado, o prazo é de 20 dias, um prazo comum. Se o indiciado se recusar a dar o ciente, a autoridade que está realizando a citação, vai se valer de duas testemunhas que irão atestar a recusa e o prazo de defesa vai fluir. Agora, se ele for revel não apresentar defesa, a autoridade instauradora vai designar um defensor dativo para apresentar defesa. A outra forma de citação é através de edital. Se o indiciado estiver em lugar incerto e não sabido, será publicado edital para citá-lo. Esse edital será publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação a fim de que ele seja cientificado, a fim de que ele possa apresentar defesa. Se ele não comparecer, será designado defensor dativo que apresentará defesa num prazo estabelecido em norma. Questão muito polêmica, senhores e senhoras, é relacionada à obrigatoriedade da participação de advogado em processo administrativo disciplinar. Essa questão atormentou durante anos os tribunais. Alguns tribunais entendiam que era necessária a participação do advogado em virtude até do EOAB, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Outros tribunais, outras turmas, entendiam que a participação era facultativa, que só iria gerar um ônus para o acusado, para o indiciado, de ter que dispender recursos públicos ou recursos pessoais, desculpem, com advogado. veio a súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5 definiu que não é obrigatória a participação de advogado em processo administrativo disciplinar. Não é obrigatória. Mas aí nós temos um detalhe. Vocês sabem, como eu já disse antes, que as súmulas vinculantes apresentadas pela emenda 45, no artigo 103, elas vinculam os órgãos da administração pública e os demais órgãos do poder judiciário. A súmula vinculante não vincula o poder legislativo na sua atividade fim, que é legislar. vincula o poder legislativo na sua atividade meio, na sua atividade administrativa, mas não na sua atividade fim. Então, em alguns estados, como por exemplo no estado da Bahia, nós vamos encontrar na lei que trata do regime disciplinar do servidor a obrigatoriedade de acompanhamento por advogado. aí vocês vão me perguntar, mas Reinaldo, e aí, como é que fica? Nós temos uma súmula vinculante que diz que não é obrigatória a participação, a presença de advogado e temos uma lei, uma lei estadual que é a 6677 barra 94 que estabelece a obrigatoriedade. Ela contraria a súmula? Não. Ela é inconstitucional essa norma? Não. Os estados têm liberdade para legislar acerca da obrigatoriedade ou não da participação de advogado em processo administrativo e disciplinar. Agora, quando a lei estadual for omissa, aplica-se a súmula vinculante número 5. Vamos chamar a próxima pergunta. Qual o prazo máximo para a conclusão do processo administrativo disciplinar e da sindicância? Excelente pergunta. A lei estabelece de forma taxativa os prazos. A sindicância, ela tem um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30, ou seja, a parte que cabe à comissão processante é de 60 dias. A lei estabelece também que a autoridade julgadora terá um prazo de 20 dias para julgar. Então, na sindicância punitiva, nós temos um prazo máximo de duração de 80 dias. No processo administrativo disciplinar ordinário, nós temos um prazo inicial de até 60 dias que pode ser prorrogado por mais 60. Nós totalizamos aí 120 dias e a autoridade julgadora terá mais 20 para julgar 140 dias. Mas a existência desses prazos gera alguns reflexos. Na prescrição, por exemplo, vocês sabem que a instauração do PAD ou da sindicância punitiva interrompe a prescrição. A prescrição fica interrompida. Mas a prescrição não fica interrompida ad eternum. A prescrição é retomada. Por quê? Porque se a administração não conseguiu concluir a sindicância em 80 dias, não conseguiu concluir o PAD em 140 dias, ela está em mora. E essa mora não pode ser imputada ao acusado ou ao indiciado. Então, no dia subsequente, começará a correr novamente a prescrição. No dia 81, em relação à sindicância punitiva e no dia 141, em relação ao processo administrativo disciplinar ordinário. Outro efeito é o que eu lhes falei. A lei 8.112 diz que o servidor que responde a processo administrativo disciplinar não poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente durante o processo administrativo disciplinar. Essa restrição só pode subsistir até o prazo legal de conclusão da sindicância e do PAD. Ou seja, a partir do dia 81, em relação à sindicância punitiva, ele poderá sim ser exonerado a pedido. Ele poderá sim ser aposentado voluntariamente e o mesmo em relação ao PAD. A partir do dia 141, ele poderá sim ser exonerado a pedido, ele poderá sim ser aposentado voluntariamente. Apesar da lei ter fixado esses prazos, a jurisprudência é unânime em afirmar que se a administração pública ultrapassar esses prazos, não haverá nulidade. Não haverá nulidade. Agora, será necessário que a administração pública edite nova portaria de instauração. ela terá que renovar a portaria de instauração, porque não dá mais para prorrogar. A lei 8.112 estabeleceu que o prazo máximo é de 140 dias em relação ao PAD e o prazo máximo em relação a sindicância punitiva é de 80 dias. Então, não há mais prorrogação. É preciso editar uma nova portaria instauradora. Em relação aos recursos, nós entendemos como nós já dissemos na última aula, que cabem recursos nos processos administrativos disciplinares e nas sindicâncias punitivas. Esse recurso tem que ser manejado da seguinte forma. Nós apresentamos o acusado no caso que se tornou indiciado e já foi condenado. O condenado ele apresenta um pedido de reconsideração com o recurso no prazo de 30 dias. Ele vai pedir à autoridade julgadora que reconsidere a sua decisão. Se ela não reconsiderar no prazo de 5 dias, ela remete à autoridade hierarquicamente superior para analisar o recurso. Percebam que esses recursos não têm efeito suspensivo, só têm efeito devolutivo. Não suspenderão esses recursos a pena que foi aplicada. Meus caros, nós encerramos as nossas aulas por aqui, foi um grande prazer, hoje nós tratamos das fases do processo administrativo disciplinar, nós analisamos o rito, nós analisamos a instauração, nós analisamos o inquérito, nós analisamos o julgamento, nós analisamos os recursos, assim eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo a sua audiência, gostaria de agradecer à TV Justiça o espaço que me foi dado e queria que vocês continuassem acompanhando o programa no YouTube, porque depois que passar aqui na televisão, na TV Justiça, vocês terão acesso ao conteúdo gratuitamente no YouTube. Muito obrigado, um grande abraço. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também